Pra gente é um motivo de orgulho, sabe? É, porque aquela história tem que perpetuar também essa vertente do samba que é... E querendo ou não, com a internet, muita coisa acaba vindo, mas muita coisa acaba se perdendo também, né? Porque é tanta novidade musical, aquela coisa toda e tal. E é difícil hoje em dia numa roda de samba, que a gente vai até falar que é uma coisa que vocês hoje não fazem, né? Digamos assim, né? É difícil você ver o pessoal num pagode cantando um cartola, cantando um oil rosa também. É, porque pagode é uma coisa, samba de raiz é outra. Mas você acha que não dá pra ter, digamos assim, dentro do repertório uma coisa ou outra ali? Não, se tiver dentro da sua concepção, se é um trabalho... Eu já tive preconceito com muitas coisas. E aí eu entendi que se tem público... Se diz alguma coisa àquelas pessoas, então é música, é importante. Agora, se é importante pra você fazer os seus ancestrais e fazer a sua geração agora, faça. Mas eu acho que tem que ser uma característica da sua roda, do seu trabalho. As pessoas precisam ir lá e saber, pô. E claro, você também pode surpreender, né? Você também pode colocar um outro elemento mais diferente do que o samba e o pagode, porque você tá ali... É porque é difícil... É delicado esse assunto, né? É difícil a gente definir. Porque nós que somos samba de raiz, a gente tem os nossos compositores, os nossos queridos. E aí quando fogem a linguagem mais atual, aí você fica meio em dúvida o que é e o que não é. Mas se pra você que tá ali interpretando é importante, se o teu público curte, vai na tua onda, cara. Acho que isso é o mais importante. Sim, sim. E essa questão da roda de samba, assim, que a gente conversou aqui, é uma coisa que hoje vocês não fazem, digamos assim. Como é que é hoje as apresentações e tal do grupo? O nosso trabalho é basicamente palco, sabe, Leandro? Teatro, show. E é um show com repertório, com arranjo, que inclusive a gente tem essa sorte, né? Que, por exemplo, o Zé Roberto é o nosso diretor musical, né? Ele é arranjador, é produtor musical. Então, assim, são esses detalhes que... O Adriano também colabora. É, o Adriano colabora, com certeza, bem lembrado, Zé. Que vão fazendo a diferença do nosso trabalho. Então, por a gente ter essa característica como pessoas, assim, como músicos, né? A gente procura dar a nossa contribuição, assim, através de show mesmo, e não roda de samba. Embora a gente tenha até essa ideia, né, Lu? Até pra... Pra gente popularizar um pouco o nosso trabalho, assim. Porque são trabalhos mais pontuais e relevantes, assim, digamos, né? Sim. É que atinge outro público também, né? Atinge outro público, é. Tem uma... E é. E a produção é uma outra história, né? É. Porque a gente consegue fazer um show elaborado, consegue pagar bacana, ter uma equipe legal, mas você tem aí um mês e meio, dois meses pra divulgar. A gente tem o nosso público também, que sempre leva mais uma pessoa diferente. E aí a roda já é uma outra coisa, né? É uma outra concepção, assim, da gente. É. É bem... E é legal isso de vocês irem numa contramão, digamos assim, do... Do que tá rolando. Do que tá rolando, né? Tem que ter opção pra todos os gostos, né? Sim, sim. Digamos assim, né? Quer dizer, é um espetáculo, né? Digamos assim, né? É mais pra essa linha mesmo, né? No teatro, tem a questão da luz, né? Essa questão de ter o texto, né? De ter um entretenimento diferente, digamos assim, né? Não que na roda de samba não se possa ter. Tem várias rodas que contam a história dos compositores, só que é bem legal. Mas, talvez, o público que esteja ali, eles querem mesmo dançar, beber, curtir, namorar, tomar música. Ah, tá apaixonado. Entendeu? E aí, quando você vai num show, num teatro, você tá lá, assiste, você tá sendo assistido, julgado. Sim. Mas você também tá numa troca... Não é um outro tipo de energia que você troca. É. É um olho no olho, entendeu? Aquela luz que tá ali, ela fala alguma coisa, você pode descer. Então, é um... É diferente, né? É bem diferente. E o público, tu falou uma coisa que... Uma vez aconteceu um negócio que foi o seguinte, eu tava num pagode, assim, e tal, e aí tava tendo futebol também. Sabe aqueles lugares que tem o futebol rolando e o grupo... Era a TV. A TV rolando futebol e o pessoal tocando. Aí teve um momento, assim, que as pessoas estavam assistindo o pagode, viraram de costas pra assistir o futebol, aí ficaram de costas, assim. Eu acho uma coisa, assim, que trata como a música ali fosse simplesmente um detalhe dentro de um contexto. E nesse caso de vocês, não. Quem vai ali, vai pra ver... Vai pra assistir. Aquele espetáculo ali. Claro que é um contexto diferente do que eu falei, mas traz essa questão também do público estar ali, especialmente por vocês, né? Pela música, né? O cara entrou ali naquele teatro pra assistir a gente. Exatamente. A música deixa de ser só um detalhe dentro de um contexto ali, né? Tem gente que acha que a gente só vai cantar cartola e Noel. Teve uma moça uma vez, foi o Fernando, que subiu. Eu quero ouvir a música do Noel! Três apitos! Aí eu... Mas senhora, não tem mais, o show acabou. E ela subiu na mesa do teatro rival. Aí o Fernando, o que que eu faço? Ah, ele não faz, acabou o show. Fica pro próximo. Entendeu? E aí a gente não faz só cartola e Noel. Fazemos outros compositores também. Então, também tem essa associação e algumas histórias vendidas. Como é que é o repertório, assim? Como é que vocês escolhem esse repertório, assim, e tal? É difícil? Tem um consenso entre vocês? Como é que funciona, assim? A gente conversa entre a gente, né, Lu? O Zé Roberto dá muita opinião, o próprio Adriano, o Marcinho. Também a escolha dos cantores. A escolha dos cantores, é. A música, às vezes a gente... A Lu, às vezes opinar. Essa música não... É, não quero mais. Eu acho que essa música já deu, já disse muita coisa. Agora eu quero essa aqui. Tem que pensar na dinâmica do show, né? Às vezes a música é bonita, mas ali onde ela tá não vai funcionar bem. Às vezes guarda pra um outro momento. Aí tem os arranca-rabos, assim. Eu não quero mais cantar essa música. Mas não vai dar, porque os arranjos... É porque é a luta, né? Tipo, às vezes é uma música que o arranjo tá muito bonito, mas de repente pra você... É, o Zé faz arranjos bem elaborados, junto com o Adriano, tem uma coisa muito... E ela já fez isso no meio do show, a gente tá ali, tá? Hoje eu não quero cantar essa música. Ela agora se apresentou. Hoje eu não quero cantar essa música. Podia ter avisado só um pouquinho antes dela. Mas sabe que o nosso show também é longo, né? Uma hora e meia, uma hora e quarenta. Porque a gente, às vezes, desce, brinca e tal. Então, é um show que... É, apesar de ter todo esse cuidado que a gente busca ter de detalhe, né? De você ouvir a introdução. Às vezes tem um meio, tem um especial, ali um instrumental. A gente também tá totalmente acostumado, né? Cada um de nós fazer roda de samba, essas coisas. Sabe improvisar ali na hora? Bota a música aqui, a gente resolveu... Ah, sim, é. Já aconteceu também. Vamos fazer a tal música? Vamos lá. Isso aí é a versatilidade da roda de samba que você acaba levando, né? É uma escola, né? É uma escola. Mas o que é que... Oi, gente! Vocês que estão assistindo esse corte, apreciem o nosso clipe Simplicidade em todas as plataformas digitais. Aproveita também e curte o canal do Brito.